Falando aí sobre essas discussões no Congresso a respeito de CPI da Covid-19, você acha, Zé, que é uma boa iniciativa também a inclusão dos governadores e prefeitos nessas investigações, que não seja uma investigação só sobre o governo federal? É sim. Olha, há dificuldades jurídicas ali e alguns juristas entendem que uma CPI, por força da nossa federação, não pode investigar governos estaduais e municipais. Uma encomenda foi feita pelo presidente do Senado aos assessores para ver qual é a situação disso. Mas desde sábado, eu acompanhei esse processo, é que o governo está armando, articulando a sua reação no Senado Federal. A primeira será a tentativa de retirada de assinaturas. O líder do governo no Senado, o senador Eduardo Gomes, me disse que não está descartada a possibilidade de retirada de assinaturas. Fica difícil, porque existem 31 assinaturas, mais a do senador-major Olímpio, que morreu, e são necessárias 27, ou seja, há uma folga grande. Fica difícil retirar assinaturas. E foi aí que nasceu a ideia do próprio governo assinar uma outra CPI, aqui do requerimento do senador Eduardo Girão. E se houver assinatura necessária, e a última vez que olhei, faltava uma e agora ele disse que já tem as assinaturas. Ou seja, ou duas CPIs, ou um acordo para criar uma só CPI, aí o bom senso, e investigar também estados e municípios, para onde foi o dinheiro da Covid. O senador Girão, inclusive, já está conosco aqui para uma entrevista ao vivo aqui em Os Pingos Nozes, já conosco aqui também no nosso telão. Tudo bem, senador? Boa noite, obrigado pela presença. Tudo em ordem, Vitor. Muito obrigado pelo convite. Estamos aqui a postos para conversar sobre esse momento importante que vive a nossa nação. Infelizmente, uma queda de braços, no momento onde a gente era para estar salvando vidas, poupando sofrimentos. É assim que tem acontecido na maioria dos países, governadores, prefeitos, presidentes. Mas, infelizmente, a gente vive um cenário aqui muito voltado para 2022. E eu acredito que é isso que a gente tem que evitar, porque o povo brasileiro não merece isso agora. Pois é, senador. E hoje o senhor anunciou, então, que finalmente conseguiu o número de assinaturas necessário para que seja instalada essa CPI. Queria saber do senhor, caso o Senado demore muito a fazer, na prática, a levar a cabo, então, a instalação dessa CPI. O senhor estuda fazer o mesmo que fizeram os senadores Alessandro Vieira e Jorge Cajuru, que foram até o Supremo Tribunal Federal, conseguiram uma determinação do ministro Luiz Roberto Barroso para que fosse instalada a CPI? O senhor estuda fazer o mesmo, caso essa CPI contra prefeitos e governadores não avance, senador? Vitor, de maneira nenhuma. Eu acredito que é uma interferência de um poder sobre outro. Hoje, o Supremo Tribunal Federal causou uma desarmonia entre os poderes e eu acredito que a nossa CPI, ela buscou os trâmites, o rito correto dentro do Senado Federal. Eu tenho uma notícia em primeira mão aqui para vocês, que nós já temos 37 assinaturas, ou seja, estamos com um número de 5 a mais do que a assinatura que foca apenas no governo federal. O que não, eu particularmente e esses outros 36 colegas, não consideramos justo, não consideramos independente, não consideramos que seja abrangente uma CPI nesse momento para ver uma parte da verdade. Acredito que a verdade toda precisa ser vista. É muito importante salientar que o foco dessa nossa CPI não é apurar nem estados nem municípios. O foco dessa CPI é apurar os desvios de recursos federais que foram, e vocês sabem, centenas de bilhões reais que foram enviados aqui de Brasília, do governo federal, para estados e municípios enfrentarem a pandemia. Então, eu acredito que, e eu relacionei no meu pedido, dezenas de casos de operações da Polícia Federal, que é uma das instituições mais acreditadas pelo brasileiro, e a minha base, os fatos determinados para essa CPI foram exatamente essas operações que ocorreram só no ano passado. Ou seja, acredito que tem muita coisa aí para se puxar de eventuais desvios de verbas públicas. José Maria Trindade, sua pergunta, Zé. Zé Senadão, muito boa noite. Eu pensava exatamente na possibilidade, são duas CPIs que têm uma parte em comum muito grande, né? De um acordo e retirada da outra CPI e a instalação da CPI que o senhor pediu. Isso não seria possível? Olha, eu acredito, você acompanha, Zé Maria Trindade, o nosso trabalho aqui, e eu tenho um mandato totalmente independente, né? De governo federal e de governo estadual. Inclusive, votei contra em algumas pautas do governo, né? Apesar de ter um alinhamento com a pauta econômica, mas eu tenho uma visão diferenciada. O próprio ministro Cássio Nunes, eu fui um voto público contra a indicação do presidente Jair Bolsonaro. Foi eu e o Cajuru, os dois que votaram publicamente contra, absolutamente nada contra o ministro, mas é uma questão de princípios, da forma como o ministro chegou ao presidente da República. Então, eu tenho essa independência do mandato e acredito que fica até feio para o governo, no meu modo de entender, pedir retiradas de assinaturas, né? Eu acredito que essa CPI nossa, que é mais ampla, porque observa não apenas a União, mas estados e municípios, acredito que ela dê conta do recado, sim, porque ela está bem embasada e acredito que esse seja o caminho para que se realmente possa buscar apurar a verdade e não apenas uma parte dela. Mais uma pergunta, senador. Agora, Guilherme Fiuza, por favor, Fiuza. Boa noite, senador Girão. A pergunta é a seguinte. O senhor disse que fez já um mapeamento, né, das principais frentes aí de investigações já abertas pela Polícia Federal. O senhor podia dar uma ideia para nós aqui, quais são, no seu entender, os principais focos, né? Os casos onde o senhor viu, através desse mapeamento da PF, em que houve mais indícios de irregularidades, por onde ela começaria essa investigação? Guilherme, vamos lá. Na relação que a gente fez, eu vou passar para a produção de vocês, que é bem interessante, porque a gente fez no dia 2 de março. Não é uma coisa de agora, oportunista, né? É uma coisa, é uma CPI, um pedido que foi feito há mais de um mês. Então, a gente elencou aqui as operações da Polícia Federal no Rio de Janeiro, no Piauí, São Paulo, Pará, Roraima, Amazonas, Tocantins, Amapá, Santa Catarina, Distrito Federal, Sergipe, Ceará, a minha terra, né? Enfim, Maranhão. Então, são muitos estados aqui que as operações da Polícia Federal bateram na porta lá, né? E o que eu digo para você, eu quero sintetizar um apenas. Desses aqui, tem um que me chamou muita atenção. E eu fiz questão de dedicar aqui dois parágrafos, pedido, que é o famoso, Guilherme, o famoso consórcio Nordeste, né? Que envolve ali os governadores do Nordeste, que tem um alinhamento ideológico muito parecido e que compraram respiradores, 300 respiradores, e no momento que o povo mais precisava receber o calote, os governadores, e não me pergunte o que tem a ver, mas foi comprado da indústria ligada à maconha, né? A Planet Share e a Planet Care. Aliás, a Hemp Care e a Hemp Share, né? Inclusive, a polícia fez operação sobre isso e esse escândalo, só no meu estado, no Ceará, foram 10 milhões de reais antecipados e até hoje esse dinheiro não foi recebido. Então, outro exemplo são os hospitais de campanha pelo Brasil, né? Você lembra, todo mundo sabia que viria a segunda onda que nós estamos vivendo agora. Como é que se faz um hospital de campanha, em Fortaleza teve um, em outros estados também, que você gasta 100 milhões, no nosso caso, quase 100 milhões de reais em Fortaleza, e em cinco meses começa a chover denúncia de corrupção, se desmancha o hospital, não deixa vestígio de nada, e agora quando o povo tá precisando, o povo cearense, por exemplo, tá precisando dos hospitais, não se tem leitos, entendeu? Então, isso é um... É como o senador Álvaro Dias, que é o líder do partido que eu faço parte, o Podemos, ele diz, corrupção em tempos de pandemia não é apenas roubo, né? É assassinato. Inclusive, eu tenho um projeto, desde o ano passado, que não foi votado no Senado, cansei de pedir ao presidente Davi Alcolume pra colocar em pauta, que é um projeto que duplica as penas em caso de corrupção contra a administração pública, em caso de crimes contra a administração pública, que torna esses crimes hediondo. E até hoje não foi votado no Senado, mas olha só que interessante, a Câmara dos Deputados fez a parte dela e votou um projeto similar da deputada Adriana Ventura de São Paulo. E esse projeto já tá no Senado, mas a gente não conseguiu colocar em pauta ainda. Tem um pedido ao presidente Rodrigo Pacheco, que tem se demonstrado uma pessoa serena, equilibrada, compromissada com o Brasil, e eu espero que tanto nesse caso da pandemia, da CPI da pandemia, como também na questão desse projeto de lei que duplica apenas em casos de corrupção, que sejam feitos de acordo com o anseio do povo brasileiro. Porque o que é que fez diferença nesse final de semana, pra vocês que estão nos acompanhando? Foi a pressão popular. A população se indignou como é que só quer ver uma parte do assunto, que é o governo federal. Por que não ver todos os entes federados que receberam centenas de bilhões de verbas federais? Então, eu acho que essa mobilização fez com que os senadores recebessem os inputs aí, os apelos dos seus eleitores, e assinassem. Só hoje foram mais de 15 assinaturas que nós tivemos pra essa CPI mais ampla, mais independente, eu acredito que mais justa. Mais uma pergunta agora, Ana Paula Henkel. Diga, Ana. Boa noite, senador. Um prazer tê-lo aqui com a gente. Eu queria fazer a seguinte pergunta, que é uma pergunta que eu recebo muito nas minhas redes sociais, então eu vou apenas transmitir ao senhor uma das perguntas campeãs aí das minhas redes sociais. O senhor mencionou o presidente do Senado calmo, sereno, mas nós sabemos que hoje no Brasil uma das maiores instabilidades que vivemos é a instabilidade jurídica aí por parte do Supremo Tribunal Federal, por alguns ministros ali do Supremo Tribunal Federal, não pela instituição em si, que é muito importante. Nesse clamor aí popular, nós vimos quase 3 milhões de assinaturas sendo colhidas para um possível impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Então eu vou passar ao senhor uma das campeãs, das perguntas campeãs que eu recebo nas minhas redes sociais. O senhor acha mesmo possível esse impeachment, essa votação, ir a plenário e se é possível a gente frear de alguma forma essa instabilidade jurídica que esse ministro traz para o Brasil? Ana Paula, sem a menor sombra de dúvidas, eu acho que precisa desse freio. O Supremo Tribunal Federal, ele está sem limites. Você vê as decisões estrúxulas lá da segunda turma do Supremo liberando réus aí, peixes grandes, graúdos, como diz, com relação a escândalos de corrupção como o Lava Jato, que é um grande patrimônio do povo brasileiro, a Operação Lava Jato, que é um símbolo positivo no combate à impunidade do país. Acredito que essa mobilização, por isso que eu tenho muita esperança, Ana Paula, o povo está se organizando de uma forma pacífica, de uma forma consciente, é assim que tem que ser, e cobrando os seus representantes. Então, a mobilização do Caio Popola, que foi sensacional, eu tive a oportunidade de levar em mãos as assinaturas aí, na época eram 2 milhões e 600 mil assinaturas, eu fui com o senador Cajuru e com o senador Stevenson Valentim entregar na presidência do Senado para o presidente Rodrigo Pacheco, ele recebeu bem o pedido e é um clamor da sociedade que a gente vai ter aquela, sabe aquela coisa? Água mola em pedra dura, tanto bate até que fora. Eu acredito que vai ser a redenção do nosso país, eu não tenho a menor dúvida com relação a isso, vai ter um efeito pedagógico. No dia que fizer o impeachment de um ministro do Supremo, que é um anseio crescente da população, pelo que a gente está vendo de interferência, esse caso da CPI, da Covid, apenas para a União, é um exemplo disso, no meu modo de entender, é um ativismo judicial, político daquela casa que muitas vezes tem governado o Brasil, o Supremo Tribunal Federal, por muitas vezes a gente sabe disso, tem governado o nosso país, isso não é correto, não é papel dele isso. Então acredito que precisa de uma harmonização, de um equilíbrio de forças e isso com o cidadão de bem se manifestando, eu tenho certeza que as ruas hoje estariam lotadas se não tivesse essa pandemia, o cidadão de bem brasileiro vendo o que está acontecendo, ele estaria se manifestando, mas pelas redes sociais dá para fazer muito barulho e os senadores são sensíveis, os deputados são sensíveis a isso. Outro barulho que precisa ser feito é com relação à prisão em segunda instância, que a gente esqueceu, outra decisão, porque o Supremo ele vota de acordo com o vento, virou uma casa política, então ele já tinha determinado a prisão em segunda instância, o cumprimento da pena, depois voltou atrás, agora voltou de novo. Então o Congresso tem que fazer a sua parte com relação a isso e a opinião pública é muito importante. E o fim do foro privilegiado, né Ana Paula? O fim do foro privilegiado que é a grande blindagem da corrupção no Brasil, da impunidade, porque os senadores são julgados pelo Supremo, olha só o círculo vicioso. E quem é que deve julgar os ministros do Supremo com CPI de Lava Toga, com impeachment? Os senadores. E muitos parlamentares em Brasília, um terço deles tem problemas com a justiça, consequentemente com o Supremo. Então fica esse jogo de um poder protegendo o outro. Esse é o raio-x hoje do nosso país e que a gente precisa com muita serenidade, mas firmeza, cobrar, cobrar e cobrar dos nossos representantes, porque a verdade vai triunfar e o bem vai prevalecer. Pois é, senador. E no dia dessa entrega desse documento ao presidente do Senado, né, o senhor foi ao presidente Rodrigo Pacheco junto com o senador Jorge Cajuru e com o senador Stevenson e o próprio Cajuru esteve conosco aqui no programa e ele disse que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, havia se comprometido a colocar em votação esse pedido de impeachment do ministro Alexandre de Moraes. Mas existe uma data para isso, uma previsão? Ele tem dois anos à frente da presidência do Senado. Vai ficar para o ano que vem? Será que ainda é esse ano? Os senhores estão acompanhando de perto isso? Tem uma previsão? Dá, senador? Estamos acompanhando, Vitor, mas o presidente falou para a gente lá no dia que o momento agora é de todos estarmos juntos enfrentando a pandemia. Não é hora de um cabo de guerra para isso e a gente sabe dos efeitos que isso tem. Eu acredito que tão logo passe essa pandemia e eu acredito que isso passa também uma opinião pessoal. Eu fiz dez lives, quase dez, com cientistas renomados, com médicos e eu acredito que o tratamento precoce tinha um poder para dar uma freada nessa pandemia no Brasil. Muitas vidas estão sendo perdidas por isso, né? É inegável o resultado da Ivermectina, enfim. Mas eu acredito que essa pandemia, assim que passar, se Deus quiser que passe logo, eu acho que isso deve ser uma prioridade do país, porque é uma demanda legítima da sociedade, são indícios fortes de desvio de alguns ministros. Eu quero dizer que tem muitos ministros, eu acredito até que a maioria são ministros íntegros, corretos, cumpridores dos seus deveres, mas a Casa, o Supremo, que é tão importante para a democracia e eu acredito que seja mesmo, mas ela precisa de uma... que seja analisado, que o Senado não se acovarde, que o Senado não se omita e faça seu papel, porque aí nós vamos ter realmente um equilíbrio de força e o Brasil vai ganhar com isso. Porque esse país é maravilhoso, esse país precisa fazer a reforma tributária, esse país precisa fazer a reforma administrativa, é um país rico, com povo trabalhador, com empreendedores criativos e a gente está desperdiçando esse grande potencial com brigas políticas nesse momento. Agora, eu acredito que uma CPI ampla, aí sim, você não faz palanque político para 2022, você vai buscar a verdade e essa sujeira debaixo do tapete ela tem que vir à tona, porque muita gente morreu por falta de leito, por falta de respiradores, que dinheiro não faltou. Quero repetir aqui, dinheiro não faltou de Brasília para os estados e municípios. Zé Maria. Fernando, na prática, essa CPI terá dificuldades ali de organizar, né? Já acompanhamos várias CPIs, os plenários ficam cheios e tal, e é um argumento do presidente do Senado. Como é que o senhor vê essa CPI funcionando, senador, sem possibilidade de reunião presencial no Congresso? Olha, é claro, Zé Maria, que fica mais difícil, né? Porque uma coisa é você estar ali olho no olho, né? Com o investigado, fazendo as perguntas, outra é você estar virtual. Mas a gente tem que fazer o trabalho da forma que pode, eu acho que essa pandemia nos reinventou muito com relação a certas práticas, né? De trabalho. E eu acho que veio para ficar nessas práticas. Então, eu acho que cada senador, vamos dizer a verdade aqui para o povo brasileiro que nos ouve com esse recorde de audiência, cada senador tem direito de ter até, até 50 assessores no seu gabinete, né? Então, a gente tem muita equipe de vários gabinetes e das comissões também para se fazer essa busca, essa análise de documentos. Tem senadores capacitados, né? Passados na casca do alho, como diz, já tradicionais, que também têm experiência com CPI. Então, eu acho que se quiser desenvolver, eu não vejo problema para isso. O que não pode, repito, e isso o povo brasileiro não vai aceitar, a gente vê o levante popular nesse sentido, é se fazer uma parte da verdade, né? Tem que se buscar toda a verdade. Então, tem que envolver os recursos federais enviados para estados, municípios e também eventuais omissões e ações da União. Mais uma pergunta, Guilherme Fiusa. Senador Girão, o país tem uma dívida já muito grande, proverbial, pode-se dizer, por conta da pandemia, por conta do socorro emergencial, não só do auxílio a título de salário para aqueles que não, né? Que estariam morrendo de fome. E a pobreza está aumentando e certamente tem gente morrendo de falta de nutrição por conta do persistente lockdown. Mas também é o auxílio aos estados, auxílio aos municípios, auxílio às empresas, né? É uma dívida colossal. E esta dívida só não se tornará um problema aí de falência, de insolvência para o país se uma série de reformas forem feitas. E essas reformas passam pelo Congresso Nacional. No entanto, o senador Rodrigo Pacheco e o deputado Arthur Lira disseram que era o momento de parar com o rito das reformas para atuar na pandemia. A melhor forma de atuação é criar uma CPI? A pergunta é pela seguinte, o senhor mesmo citou linhas de investigação da Polícia Federal. Isso é, de alguma maneira, uma constatação de que as instâncias investigadoras naturais estão falhando, de alguma maneira, e aí precisa o Congresso entrar para fazer de fato essa investigação? Por que essa CPI nesse momento? Muito boa a sua pergunta, Guilherme. Eu acredito que essa medição de força aí, no seu, vamos dizer, de como foi formado agora, né? Eu acho que isso desperdiça energia. Desperdiça energia. Vira muito palanque político, né? Para 2022. E nós estamos precisando de reformas. Precisamos de reformas. Sou favorável. Já me declarei publicamente que, para mim, votaria o mais rápido possível as reformas administrativas, a reforma tributária, urgente também para a nação, para facilitar a vida dos empreendedores. Os empregados passam cinco meses por ano trabalhando só para pagar imposto. Então, é injusto para todo mundo, um sistema complexo que ninguém sabe a regra do jogo. Agora, o assunto que veio da CPI, que é um assunto que foi trazido pela oposição nesse momento, e eu não tiro direito da oposição de fazer isso, ganhou força, ganhou força com a decisão monocrática do ministro Barroso. Então, isso ganhou uma conotação política muito forte. Eu tinha entrado porque eu falei com o senador Randolfe Rodrigues no plenário e ele me pediu a assinatura. Olha, assina aqui, Girão, sobre essa CPI com foco, contando aqui uns bastidores para vocês, com muito respeito. E eu disse para o senador, senador, olha, se o senhor incluir estados e municípios, aí tudo bem, eu acho justo, eu acho que buscar a verdade nunca é demais. Mas ele disse que o escopo já estava montado, que não tinha como fazer, eu até entendi e corri para o meu gabinete, falei com a equipe da gente e disse, olha, vamos aqui trabalhar para fazer uma comissão parlamentar de inquérito mais abrangente, independente e justa, que envolva todos os entes federados. Então, jamais eu imaginava que fosse chegar num momento como esse. Eu quero confessar isso para vocês. Quando eu fiz lá em março, eu não esperava que fosse chegar. E tudo isso por causa de uma interferência de um poder sobre outro. Essa seleuma, né, o Supremo Tribunal Federal, invadindo as competências. Então, a coisa não se tá. Eu acredito que se vai. Todo mundo. De bem. Para o nosso. O senador Eduardo. Conosco aqui. Obrigado pela intervenção aqui. Boa noite pra vocês.